Caro devoto do coração de Jesus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você e sua família estejam bem. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar sobre algumas coisas que o demônio tem medo. Inclusive, essas coisas podem afastá-lo da sua vida. E por que eu decidi falar sobre isso? Porque as forças malignas agem o tempo inteiro em nossas vidas. Inclusive agora que você está assistindo esse vídeo. É, alguma coisa fará você sair desse vídeo. Pois o maligno não quer que você saiba o que será falado aqui. Mas eu te peço, veja até o final. Antes de falar sobre as coisas que o demônio tem medo, eu preciso te pedir algumas coisinhas. Olha, por favor, faça sua inscrição no canal, acione o sininho e compartilhe esse vídeo com seus amigos. É, se você fizer isso, o seu nome será inscrito na vigília de orações de hoje. E deixa eu contar que nós continuamos distribuindo as estampas dos corações de Jesus e Maria de graça. Isso mesmo, e nós já distribuímos mais de 8 mil. E infelizmente, as estampas estão acabando. Então olha, caso você ainda não tenha pedido a sua, ligue agora mesmo no 0800-580-0184 para ganhá-la. E infelizmente, as medalhas de São Bento acabaram. Pois é, portanto, nós estamos no momento distribuindo somente a estampa dos corações de Jesus e Maria. Tá ok? Bom, então vamos lá. O que será que causa medo no demônio e seus asseclas? Pra começar esse assunto, eu quero trazer uma frase de São João Batista Maria Vianney, conhecido como Santo Curadars. E ele disse o seguinte. A mais humilde das missas, celebrada na mais pobre das igrejas, pelo mais simples dos padres, mete medo no diabo. E o céu todo se inclina para assistir. Olha que coisa impressionante. Muitas pessoas que têm problemas de tentações, sentem a pressão maligna no dia a dia. Passam por problemas que não sabem o paradeiro. Precisam da missa. Pois a missa é um alimento para a alma, que afugenta todas as influências malignas de nossas vidas. E além disso, assim como disse o Santo Curadars, o céu se inclina para assistir. Então, é como se todo o céu rezasse por aqueles que estão na missa. Então, aqueles que participam do grupo Famílias do Coração de Jesus e contam com mais de 60 missas sendo celebradas por suas intenções, fortalecem a sua alma toda semana. É, já que é toda semana que a gente manda celebrar uma missa por cada participante. E se você ainda não participa, é muito fácil. É só você ligar no 0800-580-0184 para saber direitinho como fazer parte deste grupo. Agora, voltando, olha. Ou seja, a primeira coisa que o demônio tem pavor é a missa. Agora, a segunda coisa que o demônio tem medo é de Nossa Senhora. Aquela que, segundo as Sagradas Escrituras, pisará na cabeça do demônio. Segundo Santo Afonso Maria de Ligório, um grande devoto de Maria, do Coração de Jesus e doutor da Igreja, Nossa Senhora está à frente do Exército de Deus para vencer as forças diabólicas. Por isso, ter uma estampa dos corações de Jesus e Maria na sua casa é essencial para afastar as influências malignas de seu lar, porque assim, dessa forma, Nossa Senhora estará protegendo constantemente a sua família e abençoando cada membro dela. Então, se você ainda não pediu a sua estampa dos corações de Jesus e Maria, eu sugiro que você peça agora mesmo. E agora que eu já falei de Nossa Senhora, eu também quero falar sobre o coração de Jesus, porque o demônio odeia a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. É certo dizer isso. Isso porque o coração de Nosso Senhor é como um oceano de misericórdia infinita e de graças abundantes. E quem disse isso foi Santa Margarida Maria Alacoque, a principal vidente do Sagrado Coração de Jesus. E o demônio, ele não quer de jeito nenhum que você mergulhe nesse mar de graças. O maligno não quer que você conheça os tesouros maravilhosos que essa devoção pode proporcionar. Teve até uma vidente do coração de Jesus, chamada Consolata Betrone, que foi vítima das influências malignas. E Nosso Senhor apareceu a ela e disse o seguinte, Olha, Consolata, o inimigo fará tudo para abalar a fé cega que tens em mim. Mas tu não esqueças nunca que eu sou e gosto de ser exclusivamente bom e misericordioso. Viu só? O maligno fará de tudo para afastar você do coração de Jesus. Mas não esqueça, ele é bom e misericordioso. E o maligno tentará te afastar dessa devoção. Porque o que ele não quer é que você receba as graças que o coração de Jesus pode derramar. O demônio não quer que você conte com a proteção do coração de Jesus. O demônio não quer que você conte com o amparo dos corações de Jesus e Maria quando você mais precisar. E ele sabe que se você for um devoto deles, poderá estar a salvo de suas garras. Então, você conseguiu entender o porquê devemos entronizar os corações de Jesus e Maria em nossas casas? É para termos a proteção de Nossa Senhora e de Nosso Senhor das garras do maligno. E eu imagino que você queira contar com essa proteção, não é? Então, olha, caso eu esteja certa, ligue agora mesmo no 0800-580-0184 para pedir o seu quadro já abençoado dos corações de Jesus e Maria. E olha, você não vai pagar nada por essa imagem. Então, resumidamente, as coisas que o demônio tem pavor são a Santa Missa, Nossa Senhora e o Sagrado Coração de Jesus. Portanto, participe mais da missa. Se aprofunde na devoção à Nossa Senhora e ao Coração de Jesus, pois certamente as influências malignas serão menos frequentes na sua vida. Bom, era sobre isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Eu espero de verdade que esse vídeo possa ter sido explicado para você nos mínimos detalhes para que você possa compreender por que devemos ter uma imagem dos corações de Jesus e Maria em nossas casas. E eu também espero que você ligue o quanto antes para pedir o seu quadro já abento. E saibem, o demônio fará de tudo para te impedir de ligar. Mas resista e peça a sua estampa já abenta o quanto antes. Agora eu fico por aqui. Que o Sagrado Coração de Jesus lhe abençoe. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.